O Grupo de Violas da Casa do Povo de Santa Bárbara é um grupo de modas tradicionais da Ilha Terceira. Fundado em 1992 e celebra agora o seu 25º aniversário. Ao longo deste quarto século, o grupo apresentou o cancioneiro terceirense em diversas atuações regionais, desde a Graciosa a São Jorge e São Miguel, onde foi galardoado com o primeiro prémio no concurso de música das Casas do Povo em 1992. Também atuou no estrangeiro, desde a Bélgica ao Canadá, tendo passado ainda pelos Estados Unidos da América. Desde a sua fundação, o grupo já formou 5 escolas de instrumentos de corda, sempre com sucesso. E prova disso é o fato da maioria dos tocadores serem ex-alunos destas escolas. É um grupo formado por 22 elementos, 4 cantadores, 8 tocadores de violão e 10 de viola. Em 2006, o grupo gravou e editou um CD com algumas modas da nossa terra. Volvido uns 10 anos, com celebração deste marco singular, que é o 25º aniversário, propomos-nos novamente a enriquecer a nossa história e a do cancioneiro regional açoriano, com a gravação deste segundo álbum. O repertório tocado pelo grupo é muito vasto e percorre musicalmente todas as ilhas dos Açores, de Santa Maria ao Corvo, da Bela Aurora ao Pezinho, dos ritmos dançantes da chamarrita à melancolia da lira. E foi essa riqueza que procuramos transpor para o nosso álbum. As modas açorianas, e no nosso caso as terceirenses, são fruto da nossa história pessoal e coletiva, cujo valor é inestimável, enquanto cultura e identidade local de todos nós. As modas regionais na zona oeste da Ilha Terceira têm o seu cunho particular e único, diferindo daquilo que se encontra no resto da ilha e do arquipélago. Também por isso, a salvaguarda desse património imaterial é algo de que não podemos nem devemos abdicar. Este grupo de violas procura contribuir para a salvaguarda desse património, tentando preservar a atividade e a divulgação destas modas nos contextos locais e regionais, tentando sempre possível levar mais longe, umas vezes tocando, outras cantando, mas sempre homenageando os nossos antepassados. É difícil não sentir a voz dos nossos antepassados em modas como o Sol ou o Volos Pretos, estando a memória deles presente em cada acorde ou em cada cantiga. Esta é a responsabilidade que sentimos ter, enquanto grupo de violas da Casa do Povo de Santa Bárbara, de fazer perdurar no tempo esta riqueza cultural, as memórias desta freguesia e dos nossos entes queridos, dos quais nos lembramos sempre com eterna saudade. O Sol ou a対 beside pode alguma coisa em cada acorde ou em cada acorde ou em cada acorde ou em cada acorde ou em cadasty, E aqui estás neste serão, e aqui estás neste serão. Boa noite, meus senhores, senhores e velhas flores, E aqui estás neste serão, e aqui estás neste serão. Para vós, eu vou cantar, e a todos quero saudar, Do fundo do coração, do fundo do coração. Para vós, eu vou cantar, e a todos quero saudar, Do fundo do coração, do fundo do coração. Esta é a vez primeira, a vez primeira, Esta é a vez primeira, a vez primeira, Pai, no meio de Deus começo, de Deus começo, Pai, no meio de Deus começo, de Deus começo, Eu vou cantar, e a todos quero saudar, Se o Senhor, 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 o Senhor. Ai, Deus, Deus, eu vejo o Deus, ai, vejo o Deus, não sei se pego ou se não. Trago a Deus dentro do peito, ai, no meu peito, e a Ti no meu coração. Trago a Deus dentro do peito, ai, no meu peito, e a Ti no meu coração. A Ti no meu coração. A Ti no meu coração. Negros, 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 são gentios da Guiné. Negros, 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 são gentios da Guiné. Ai, da Guiné, por serem negros. A Guiné, por serem negros. A Guiné, por serem negros. Os teus olhos são brilhantes, semelhantes. Os teus olhos são brilhantes. A Guiné, por serem negros. Os teus olhos são brilhantes. Os teus olhos são brilhantes. A Guiné, por serem negros. Os teus olhos são brilhantes. 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 Amém. Ama já nosso Senhor, ama já nosso Senhor, que morreu por toda a gente, que morreu por toda a gente. E a mim não me tens amor, e a mim não me tens amor, que morreu por ti somente, que morreu por ti somente. Encontrei a bea lorara, encontrei a bea lorara, o caminho a chorar, o caminho a chorar. Sem poder dançar as canhas, sem poder dançar as canhas, eu apenas fui dançar, eu apenas fui dançar. Ei, de amar-te se me pares, ei, de amar-te se me pares, querer-te se me quiseres, querer-te se me quiseres. Deixa-te se me deixares, deixa-te se me deixares, para eu que tu fizeres, para eu que tu fizeres. E a lorara, a lorara, a lorara, a lorara, a lorara, a lorara, dança como não tem medo, dança como não tem medo. Ela faz sua comida, ela faz sua comida, debaixo do arcoedo, debaixo do arcoedo. Apoio Morte que mataste, Lira Morte que mataste, Lira Morte que mataste, Lira Mata-me a mim que sou teu Morte que mataste, Lira Morte que mataste, Lira Morte que mataste, Lira Mata-me a mim que sou teu Mata-me com os mesmos ferros Mata-me com os mesmos ferros Morte que mataste, Lira 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 Ai, o pastor lá da serra Ai, o pastor lá da serra Ai, o pastor lá da serra A minha porta bateu Ai, o pastor lá da serra 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 Via ai Ai, o pastor lá da serra Ai, o pastor lá da serra Ai, o pastor lá da serra Que a minha liga é o dobro Ajudar-me por notícia Ajudar-me por notícia Ajudar-me por notícia Que a minha liga é o dobro Ajudar-me por notícia 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 Se uma lágrima tua me bastava Se uma lágrima tua me bastava Para de novo regressar à vida 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NAVEGA O MEU CORAÇAL NAVEGA O MEU CORAÇAL O NUITE SERENA E BELA O NUITE SERENA E BELA O NUITE SERENA E BELA POR MOSSA NOITE DE AMOR POR MOSSA NOITE DE AMOR A CIDADE NO BRASIL 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 Lutado da Itaia fora Da outra fiz um barquinho Da outra fiz um barquinho Saltamos, vamos embora Saltamos, vamos embora É mal para a lanchinha É mal para a lanchinha Na lanchinha de sete vemos Na lanchinha de sete vemos Amanhã é Deus Santo Amanhã é Deus Santo Temos tempo todo, temos Temos tempo todo, temos Temos tempo todo, temos Amém. 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 Pra meu banco, meu bem, senhor, meu velho Pra meu banco, meu bem, senhor, meu velho Com mais bravo, o teu larvi Com mais bravo, o teu larvi Pra meu banco, meu bem, senhor, meu velho Pra meu banco, meu bem, senhor, meu velho Com mais bravo, o teu larvi Põe a menina ao pezinho Põe aqui ao pé do meu Põe a menina ao pezinho Põe aqui ao pé do meu E ao tirar o seu pezinho Pagar devagarinho Cada um fica com o seu E ao tirar o seu pezinho Pagar devagarinho Cada um fica com o seu A viola quer que eu cante As cordas que eu espareça A viola quer que eu cante As cordas que eu espareça E ao ladrão do meu amor A força quer que eu cante A força quer que eu cante A viola quer que eu cante A viola quer que eu cante Põe a menina ao pezinho Como põe Maria Augusta Põe a Maria ao pezinho Como põe Maria Augusta E ao tirar o seu pezinho Devagar, devagarinho Não há coisinha mais justa E ao tirar o seu pezinho Devagar, devagarinho Não há coisinha mais justa Viva a noiva, mãe de noiva Senta a luz no tamborite Viva a noiva, mãe de noiva Senta a luz no tamborite Se a noiva é uma rosa O noiva é um ramalite Se a noiva é uma rosa O noiva é um ramalite 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 Comendo 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 os frutos da terra Comendo os frutos da terra Frutos da terra Vestindo a landas ovelhas Landas ovelhas Viva o meu bem Landas ovelhas Viva o meu bem Há um ramalite O noiva é um ramalite Viva o meu bem Viva o meu bem Viva o meu bem Aqui está a sapoteira Para o baile se acabar Aqui está a sapoteira Para o baile se acabar Não tenham saudades minhas Que eu prometo cá voltar Não tenham saudades minhas Que eu prometo cá voltar Aqui está a sapoteira Que é só uma nova vida Aqui está a sapoteira Que é só uma nova vida O brilho se acabar A gente a fazer a despedida O brilho se acabar A gente a fazer a despedida A moda dessa sapoteira Não penso que há de vencer A moda dessa sapoteira Não penso que há de vencer Eu hei de voltar aqui Quando o bem me apetecer Eu hei de voltar aqui Quando o bem me apetecer Acabou-se a sapoteira Acabou-se a sapoteira Adeus Adeus Vou-me embora Acabou-se a sapoteira Adeus Adeus Vou-me embora Adeus Adeus Pouco da terceira Adeus Senhor Este fora Adeus Pouco da terceira Adeus Senhor Este fora Adeus Boa noite, meu senhor. Senhoras e belas flores, que aqui estáis neste salão, que aqui estáis neste salão. Boa noite, meus senhores, senhoras e belas flores, que aqui estáis neste salão, que aqui estáis neste salão. Para vós eu vou cantar e a todos quero saudar do fundo do coração, do fundo do coração. Para vós eu vou cantar e a todos quero saudar do fundo do coração. Do fundo do coração. Esta é a veste meia, a veste meia. Veste meia, a veste meia, a veste meia. Veste meia, a veste meia, a veste meia. Veste meia, a veste meia. Veste meia. Veste meia. Pai do meu Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Padre, Filho e Filho Santo. Amém. Amém. Bravo, meu bem, para ver se embraveciar. Bravo, meu bem, para ver se embraveciar. Cada vez fiquei mais manso. Cada vez fiquei mais manso. Bravo, meu bem, para tua companhia. 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 O mais bravo que lá vi O mais bravo que lá vi Pra meu pai foi o mal senhor do alho Pra meu pai foi o mal senhor do alho O mais bravo que lá vi 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 Mata-me com os mesmos ferros Mata-me com os mesmos ferros Vem o pastor lá vi Vem o pastor lá vi Vem o pastor lá vi Mata-me com os mesmos ferros 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 Mata-me com os mesmos ferros